É, eles falam cheque especial, né? Hoje em dia ninguém usa cheque, na verdade. Cheque especial seria assim, seria uma permissão para você fazer um gasto durante um certo período, que você fique com a conta negativa e a partir de um momento ele começa a cobrar um juros do negativo da sua conta. Tipo assim, você tem 100 reais negativo, ele dá alguns dias, isso é um acordo do banco, ele dá 5 dias para você ficar negativo. Se você não cobrir, a partir daquele momento o banco começa a aumentar, como se fosse uma multa. Então esses 100 reais aí, ele vai virar fácil aí, se a gente esperar os 400%, ele vai virar 400 reais. E assim vai. E o que eles fazem? Eu acho uma sacanagem, eu acho mesmo. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. O que ele faz? A hora que cai seu salário, ele debita esses 400 reais. E a bola de neve vai crescendo. Ou ele faz automaticamente um empréstimo. Então acontece muito isso. Então tem muita ilegalidade também. Então se você pegar a raiz da sua dívida e ver as ilegalidades que o banco fez, a sacanagem que ele faz, debitar direto, ele não pode debitar direto. Porque se cai seu salário, ele retira o seu dinheiro de lá. A não ser que seja um consignado, que você deu autorização para que ele retirasse. Então eu acho isso uma sacanagem dos bancos, tirar o dinheiro de você, se tirar o poder de você.